Acabou batendo ali no cross, depois da finalização do Kedira. A torcida vai, bota a pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! Olha a bola embaixo, olha só. Ninguém marcou o Willer. Eles se preocuparam com os granalhões no campo. Então achou a bola o Fernandinho. Cross, botou na frente, olha o perigo, close! Juro César, close! Miros, lá, close! Número 11! Filipão já senta ali pra... Todo mundo esperava um quadro, chegaram de novo! Chegaram de novo! No jogo, time brasileiro. O correto seria preencher com o Ramírez. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Que ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol e uma movimentação tática dentro de campo. Por quê? Com 25 minutos? Vamos ver na repetição? Vamos ver? Olha só que absurdo! A chance de mais um gol! Oitenta e quatro anos de Copa do Mundo. Cinco para o Alemanha! Olha só! Três contra três! E olha, eu vou dizer uma coisa, tem muita gente indo embora. Tem muita gente se movimentando e indo embora. Últimos capítulos da novela Em Família hoje! Se a gente coloca o canto da torcida, é o momento de colocar a vaia. Que é o direito do torcedor se manifestar. Vamos ouvir! O time brasileiro. Posição legal, Paulinho! Outra vez, Paulinho! É possível! É uma muralha, Manuel Noia! Fez dois gols. E sozinho, sozinho, Júlio César! Saiu para salvar! Tocou no lã, bateu para o meio! Gol da Alemanha! Alemanha, Willian no primeiro lã. 7 a 0 para a Alemanha! O Murtosa leva as mãos ao rosto, o Filipão. E a torcida... Para a área! A chance! E Marcelo bateu para fora. E sentiu. Vem aqui para fora. Como bem entenderam. E o Brasil, quando chegou, encontrou o Noia. Agora, no finalzinho. Bateu! Que honra da seleção brasileira! E o torcedor ainda encontra tempo. Em defesa para o Manuel Neuer. O Filipão fez sinal, chamando, como se chamando a culpa para ele. Pareceu ser isso, depois nós vamos saber. Ele vai lá cumprimentar o Close com muita desportividade. É assim que tem que ser. Sempre com muita desportividade. É assim que deve, tenho certeza, irá se comportar o torcedor em Brasília, no próximo sábado. Na decisão do terceiro lugar. É hora sim de chorar. É hora sim de ficar triste. É hora sim de lamentar. Mas que se permaneça no limite.